Tá tudo bem por aí? Então tá mais uma vez juntos no Olha Quem Está Falando e hoje vamos bater um papo com um grande locutor, excelente comunicador e que por muitos anos ficou insuperável no Aconteceu, virou manchete. Hoje na Olha Quem Está Falando, Sr. Roberto Canazio, que é meu prazer de estar aqui com ele. De rever você, porque nós trabalhamos juntos na manchete, foi ali onde tudo praticamente detonou, quer dizer, não começou ali, mas detonou ali a carreira, essa coisa. É, em 91 foi quando eu entrei na manchete. Foi em 91. Então olha, você entrou já na reta final da Block, né, porque em 99 eu apaguei as luzes e fechei as portas da rádio manchete. É, peguei essa fase. Na verdade eu entrei lá, eu estava na época do Pantanal ainda, quer dizer, foi uma fase boa da TV. Uma fase boa, uma fase de muito dinheiro. E esse negócio que não aconteceu, virou manchete, foi quando? Você lembra que você começou? Olha, deixa eu explicar essa história. Quando nós fomos para a manchete, partiu-se o pressuposto que o Adolfo e o Carlos e o Sigmund, Adolfo Block e o Carlos e o Sigmund, queriam reunir um timaço de profissionais. Muito bem. Quando nós chegamos lá, encontramos o quê? As revistas da Block, todas sendo gravadas na Rádio Globo pelos comunicadores da Rádio Globo. Quer dizer, você chega ali, você observa e tal, mas você tem que mostrar serviço. Quando nós começamos a mostrar serviço, o que que acontece? Eu chego para o Adolfo e digo assim, Senhor Adolfo, por quê? Aí isso é, meu filho, você tem razão. Aí o que que aconteceu? Ele mandou eu cuidar disso. E depois de anos, criou-se um certo mal-estar, mas absolutamente entendível, porque não tinha sentido nós, comunicadores, comunicadores, locutores, estarmos fora do marketing, do produto das revistas da empresa. E aí elas vieram para nós, houve uma partilha de revistas e coube a mim fazer a manchete, que era o produto principal. E aí houve uma campanha. Mas esses slogans já tinham? Não, isso foi uma campanha. A revista resolve. Enfim, aquelas pesquisas e agências e não sei o quê e tal, resolveram fazer um comercial mais moderno da revista e aí virou um slogan, né? Aconteceu, virou manchete. As revistas vieram, eu fiquei com esse comercial e esse comercial pegou. Essa frase foi muito forte. Eu lembro que as outras revistas, cheguei lá, o G.C. Suete fazia... G.C. Suete fazia amiga, fazia amiga, pais e filhos, pais e filhos geográficos. Essas revistas mensais, o G.C. pegou todas, por quê? Porque tinha um negócio. Nós ganhávamos pelas revistas semanais. Claro, o G.C. gravando uma revista mensal, ele ganharia menos. Então nós tivemos esse cuidado de compensar o cachê, se você ganhava um cascado por fora. Não era grande coisa. Bom, mas de qualquer maneira o G.C. ficava com as mensais exatamente para no final das contas. E depois que ele faleceu, eu assumi as revistas. É mesmo? Mas você já não me lembra. É mesmo? Você pegou as mensais? G.C. Geográfica, aniversário. E depois que a Jacira Lucas saiu, eu comecei a fazer amiga também. Aí com a televisão, quiseram uma voz feminina para a amiga. E aí a Jacira fez amiga. Que loucura, você herdou essa coisa? Foi, depois que o G.C. faleceu. Eu fiz um teste mais... Que legal, mas a história das revistas é essa. Como é que começou, cara, essa história no rádio? É aquela história, sempre tive essa vocação, gostava de rádio, ouvia rádio. Era noveleiro da Rádio Nacional, acompanhava, porque a minha mãe preta, que me criou a Aninha, ela atorava Rádio Nacional, programa de auditório, Manoel Barcello. Você é carioca? Sou, carioca. Eu nasci na Beneficência Portuguesa, ali na Santo Amaro. Então a minha mãe preta era rádio maníaca. Depois ela passou a ouvir Rádio Tamoio, quando a Rádio Tamoio virou uma rádio música, exclusivamente música, bem no meio do dial, ela é 900. Aí ela começou a participar dessa negócio de música, Angela Maria. Então eu disse, Betinho, liga, porque tinha aquela coisa de música na passarela, Vote na Cor, Paleta Musical, O Agente B7, aquelas coisas, que no final era para você ligar e escolher a música que voltava, entre as melhores, as mais pedidas. Então, eu, através da Ana, da Aninha, minha mãe preta, essa história de ficar ouvindo rádio, acompanhando o Gerônimo Melhor do Sertão, Sensacionais Aventuras do Anjo, que era da Rádio Nacional. Então eu comecei a gostar de rádio, ouvia rádio relógio, gostava muito que rádio relógio antigamente era uma rádio de comercial que dava de minuto em minuto a hora exata, a hora padrão, a hora oficial, o terceiro sinal característico desta emissora, nove horas, zero minuto, zero segundo. Era assim que funcionava. E entre um minuto e outro, tinha vários comerciais, lenços de qualidade só Paramount, lenços de bom gosto só Paramount. Que anos? Mesmo há anos, olha, vou dizer uma coisa para você, anos 60, início dos anos 60, eu acho que sim. Quer dizer, eu ouvi no rádio nos anos 50, 58, 59, quando tinha 10, 11 anos, que aí já entrava nessa coisa. Mas com esta atenção, na faixa dos 14, 15 anos, quer dizer, então, eu decorava esses comerciais e passava a reproduzir isso em casa. Bom, isso então foi a essência da vocação. Depois eu fui trabalhar com a Austrogesa do Jataíde, que com o Chateaubriand fundaram os diários de emissoras associadas, quer dizer, Rede Tupi, Rádio Tupi. O grupo era grande, cheio de problemas, mas era um mercado de trabalho. Então, eu fui trabalhar na Academia Brasileira de Letras. Eu estava fazendo direito ao Austrogesa, que queria uma pessoa de confiança para administrar o patrimônio da Academia, que foi herança do Francisco Alves Livreiro. O Francisco Alves Livreiro era solteiro, solteirão, morreu, e doou os imóveis de todos os rios, São Paulo e Minas, para a Academia Brasileira de Letras. A Academia tinha um dinheiro ali. E eu trabalhei na Academia há 9 anos. E desde o primeiro ano, eu chegava com o doutor da ETS e dizia doutor, eu quero trabalhar na Rádio Tupi. E ele, pô, menino, pode não te... Pô, não é possível, você se prepara, eu te coloco aqui, você quer fazer rádio? Não! Isso foi, duas, três, um dia, eu joguei a mesma vinheta. Doutor Ataíde, eu quero trabalhar na Tupi. Você quer trabalhar na Tupi? Liga para o Zé Mauro, que era o superintendente das emissoras associadas. Mas você ia falar de microfone em você? Nunca! Nunca! Só fake. O Zé Mauro ficou apavorado, ele disse, meu Deus, você é o Austrogesa, que era o dono, que está me mandando um cara para trabalhar na Rádio Tupi, que não tem experiência nenhuma. Só que quando eu cheguei lá, eu disse, não, eu não quero trabalhar na Rádio Tupi. Onde é que você quer trabalhar? Na Rádio Tupi FM, que foi a rádio que ele criou o musical. Que era Tupi FM, estéreo, espetacular, 96.5 MHz, Rio de Janeiro. Olá! E quem fazia as duas vinhetas era o Ronaldo Rosas. Ronaldo, Ronaldo. Que depois foi trabalhar na Manchete, fez o Ronaldo da Manchete. Aí você entrou na Tupi, aí entrou na Tupi, fui para a Tupi FM, e fiquei lá dois anos. Fiquei dois. no tempo em que a Tupi FM ainda era na Venezuela. Quer dizer, a Tupi, a Tupi FM, era ali na Avenida Venezuela. Teve um probleminha ali, porque eu entrei num tempo de vozes padrão. E eu não vou citar nomes, mas eu fui boicotado. Mas era garoto também, né? Trinta, não, mais ou menos, trinta e poucos, trinta e um. Fui boicotado. Fui boicotado. Se não fosse Carlos Viana, diretor da Rádio Tamor, que não tinha nada a ver com a Tupi FM, mas que gostou de mim e de cara, ele dizia, caralho, porque dizia o que é na Tupi FM, você tinha que falar aveludado. Era, olha, você tem que falar aveludado. E eu entendi aveludado, falava assim, Tupi FM. Eu praticamente não colocava. Se assurava, né? E o Zé Mauro começou a ficar pau da vida com isso, e disse, olha, pô, tá certo, o Austra Gésslo chamou, vamos jogar ele para gravar, para gravar na madrugada. Mas aí o fato é que o Carlos conversou, eu disse, caralho, você tem um metal de voz, eu não entendo o que é que acontece quando você está no microfone, esse metal desaparece. E aí, ele peça, eu explico a ele como é que eu estava fazendo a loucura, e ele disse, não, não, fale, não é gritar, a Tupi FM é uma rádio, enfim, sofisticada, tranquila, suave, você coloca o seu metal, não tô, e foi assim, que de repente, aí eu me firmei como locutor. O que aconteceu? Uma crise, e o Paulo Max, que era o diretor comercial, pediu cabeças. E eu era o mais novo, você imagina uma rádio de veterano, eu cheguei ali, dois anos, aí fui mandado embora, fui mandado embora, mas, nesse final de semana que eu fui mandado embora, o César Jalencar, que dirigia a Rádio Nacional, me chamou, nesse final de semana, me chamou para fazer a Nacional FM. Mas já estava no final dos anos 70, não é? Já estava, já estávamos em 80, 80, quer dizer, eu entrei na Tupi em 76, 77, fiquei dois anos, 79, eu saí, é, 79, tem razão, 79, eu saio, vou para a Rádio Nacional, fiquei lá, é, também dois anos e pouco, até que, aí entra a manchete, o Carlos Sigamann, ele, me fala para o Carlos, eles tinham acabado de receber a concessão, de cinco FM's, aí o Carlos começou a ouvir, Sérgio Azio, Sérgio Azio era o coordenador que ele contratou para, a regimentar, essa coisa toda, o Sérgio Azio, me ouviu, ele trabalhava na Rádio Nacional, quer dizer, eu em cima trabalho, você não quer, você tem um cara na Nacional FM, quem tem que trazer para cá? E aí, em 70, em outubro de 79, eu fui para lá, sem abandonar a Rádio Nacional, fiquei fazendo as duas, uma loucura, aceitando tudo, eu quase não dormia, porque aí, do FM, que era uma proposta que você sabe, que era combater, a liderança absoluta da Rádio Cidade, o Carlinhos queria, algo parecido com a Rádio Cidade, nós jamais conseguimos, era imbatível, aí passamos por diversas transformações, mudanças e tal, de perfil, aí, vou embora da Rádio Nacional, garotinho, eu sou muito grato a ele, eu fiquei lá, mas depois de trabalhar de noite, meia-noite, o Jornal Nacional, dali na Praça Mauá, e olha que, era naquele tempo, 1980, aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou sair, vou ficar na bloc mesmo, aí saí da Rádio Nacional, e fiquei na bloc fazendo o FM, de manhã, Brizola, Mário Lúcio, Mário Lúcio, foi o primeiro negro, aliás, o Moreira Fran colocou para fazer na TVE, no noticiário, foi uma coisa assim, de impacto naquela época, um negro fazendo o jornal, Mário Lúcio, meu irmão querido, que era da Rádio Cidade, que era da Rádio Cidade, mas o Mário Lúcio, que também era, junto com o Antônio Carlos, locutor de cabine da TV Tupi, o Mário Lúcio era uma, eu adoro o Mário Lúcio, entramos na Manchete FM em 79, em 80, vem de Niterói, a Rádio Federal, e passa a se chamar Federal Manchete, e depois Manchete, o que acontece? Era uma rádio, que nós desprezávamos, porque era popular, uma manchete de uma pretensão, de pegar público sofisticado, aquela coisa de Rádio Cidade, a gente, o pessoal do FM, e já vem essa breguice para cá, eu cuspi, caiu na cara, porque o que acontece, Fabiano? Eles tinham um elenco formado, para segunda a sexta, mas não tinha ninguém, para fazer sábado e domingo, e o que aconteceu? Eles começaram a convidar, algumas pessoas do FM, para fazer lá, uma participação, para encher o buraco, essa que é verdade, porque nós não tínhamos tradição nenhuma de AN, e havia uma distinção muito grande, entre FM e AN, aí eu comecei a fazer sábado, domingos, Eduardo Andres e Luiz Paladino, eram os responsáveis, pela programação, que foi um estouro, o que aconteceu, isso é na Federal, na Federal, na AM, na AM, é uma programação extremamente popular, e o que aconteceu? Eu comecei a fazer, as duas, e comecei a achar, que havia uma puta diferença, entre uma coisa e outra, e de público, no AM, a coisa era diferente, porque tinha participação, do ouvinte do ar, e eu me encantei com isso, eu me encantei com isso, a ponto de escondido, botei o ouvinte, e a coisa explodiu, aconteceu, e ele não ouviu, mas na semana seguinte, eu contei para ele, ele disse, você fez isso, mas eu disse para você não fazer, então não faça, o Eduardo Alves era o locutor, nunca foi, ele fazia, faltava alguém, no time, não tinha mais como contratar alguém, ele diz, eu faço de meio dia, as duas, ou então de manhã, eu faço de nove, enfim, o Eduardo, ele não tinha pretensão, ser locutor, talvez na atitude única do rádio, ele chega para o Carlos, e diz assim, Carlos, eu não volto mais para esse horário, esse horário é do Canazzo, e aí surgiu essa coisa, do Canazzo no AM, com a Maria Joana, depois sem a Maria Joana, com a Lúcia Leme, você já estava mais decidido que no AM? Me desliguei do FM, e fiquei no AM, e aí, foi aí, nessa rádio, que nasceu o comunicador, porque até então era o locutor, era o FM, no dia 15 de julho de 80, oficialmente se inaugura, a manchete AM, quer dizer, ela passa, ela perde o nome de federal, e aí ela ganha este peso, essa dimensão, importante. Mas era estéreo naquela época, era a manchete AM? Essa coisa do estéreo, foi uma coisa da rodada. O Chateaubriand, quando fundou a televisão, quando inaugurou a televisão, dizendo melhor, no dia da estreia, ele percebeu que só tinha uma meia dúzia de três ou quatro aparelhos de televisão, então ele teve que distribuir a televisão, no dia seguinte, ele pensa em porta, porque, só aqui o pessoal aqui, com o rádio estéreo, o AM estéreo, aconteceu a mesma coisa, a manchete compra esse equipamento, traz dois rádios estéreo, um foi roubado, poucos dias depois da estreia, e o outro, chegou a ser a conclusão, que tinham programas técnicos, seríssimos, e nunca funcionou, então essa coisa do AM estéreo, foi meio que, balela, balela, tirou no pé. E aí, com uma programação musical, extremamente popular, que deu a manchete, um quarto lugar, disparado na audiência, Carlos resolve mudar tudo, e resolve fazer, essa rádio toque, copiando os modelos da Tupi, e da Globo, foi então, que eu entro, nesse perfil, de apresentador de debate, de editorial, de manhã, de manhã, da Linov, aí variou muito, veio o Cidinha, aí me deslocava, depois veio, o Wagner, quando perdeu a perna, o Adolfo gostava muito do Wagner, trouxe o Wagner, para fazer um horário, de seis às oito, de oito, sei lá, de manhã, tinha essas coisas, mas, evidente que o nome foi firmando, foi firmando, foi firmando, até que virou o programa Roberto Canazzo, de nove a meio dia. Muitos anos, né, Carlos? Muitos anos, até fechar. Desde que comecei até, eu partilho, eu entrei no AM, nessa condição, em 80, vira manchete, foi até 1979, e 79, 79 eu entro, são 20 anos, 99 eu saio. Houve aquela decadência, mas uma decadência horrorosa, que passou por diversas áreas de turbulência. A rádio foi a última, porque a TV e as vivências sofreram mais. A rádio foi a última. Mas aí você ficou de lá, e ia saindo da manchete, você ainda foi para a Globo, não foi? Quando a manchete acabou, eu dei uma passada na Roquete, uma passada na Roquete, com o Dio Bonet, que o Dio Bonet gostava de ver, ah, vem para cá. E eu tinha medo do Adolfo, era muito inseguro. Na verdade, eu era uma pessoa, o sucesso aconteceu, e eu estava despreparado para isso, me tornei, de certa forma, arrogante para, de repente, vencer essa insegurança, essa coisa, amados por um, odiados por outro, eu tinha uma figura, eu era um limão, confesso que era. Mas porque aconteceu tudo muito rápido. Mas quem trabalhava com você, gostava de você. Sim, porque me conhecia na essência, agora, evidente que ali, você estoura, naquela época, era uma rádio competitiva. Vivíamos um rádio de talentos. Ora, você explode, automaticamente, você já cria inimizade no meio. É, certo. Não é? Automaticamente, não sejamos hipócritas. Agora não, porque a coisa pulverizou, acabou, não existe mais talento nas comunicações. Eu acho que hoje, qualquer um pode fazer. Não deveria, na minha opinião. Mas, claro que não. Porque eu acho que acaba com a figura do radialista. É, verdade. A Tupi me chama, o Alfredo me chama, para fazer final de semana. Quem fez muita pressão para eu ir para a Tupi também, foi o garotinho, que tinha um programa lá. Garotinho. O Jaca Lúcia. o garotinho, ex-comendador. Sim. Mas o Alfredo tinha branco, porque o Alfredo era extremamente veidoso, que eu já tinha conhecido, lá atrás, quando eu trabalhei. Ah, sim. Quem me pagava o salário, com a assinatura no cheque, era o Alfredo Taimundo. Então eu já conheci o Alfredo, e o temperamento do Alfredo, lá atrás. E tinha horror, Alfredo. Bom, eu sei que um dia ele me chama, e eu fui, aceitei, não tinha opção, e fiquei na Tupi seis anos. Porque ele sempre acreditou em mim. Eu sou grato ao Alfredo, o Alfredo é uma pessoa a quem eu tenho toda uma gratidão, porque ele, sabe aquela coisa, ele viu em mim, talento. Fiquei seis anos lá, ele me deu todas as condições. Me lembro que até em Senado, eu falei, eu era uma espécie de embaixador da rádio, profissional, destacado para representar. E também se viu. E conseguimos algo inédito, que era vencer a Rádio Globo. Aroldo sai, Aroldo sai da Globo. E o que acontece, o programa, Roberto Canazzi, passa a liderar. Padre Marcelo, naquela época, era o meio-dia, perdia da patrulha. O que a Globo faz? Joga o padre para as nove, onde ele permaneceu até agora, essa mudança da nova Rádio Globo. E aí, o que aconteceu? Eu sabia, que com a audiência dele, que era brutal, oito, nove, o que aconteceu? Eu comecei já perdendo a primeira hora, porque tinha o... o padre Marcelo agregava. Então, ele segurava. A Globo começa a se beneficiar daquela audiência do padre e começa em um ou dois meses, me come a primeira meia hora. Depois me comeu a segunda meia hora da primeira hora. E em sei lá quanto tempo, eu acabei perdendo a liderança. Hoje ele está meia-noite, né? Está meia-noite. Estamos falando de outubro de 2017. Que o padre perdesse metade da audiência. Era oito no lado. Quem ficava recebia quatro e meio. Olha que herança maravilhosa. Quem é que pode competir com um negócio desse? Aí perdemos a liderança. Mas mantivemos um segundo lugar. Nós fomos uns cinco meses no primeiro lugar. Depois mantivemos um segundo lugar honroso. E aí a Globo me chama. A família toda, você vai largar essa condição privilegiada. Você estava bem estabelecido. Imagina, era um negócio com outdoor na central do Brasil. Bom, você vai largar tudo isso para ser mais um na Globo? Eu digo, vou largar tudo isso para ser mais um na Globo. E não, eu cheguei e disse, Alfredo, eu estou indo. Foi qual ano isso? É 2006. Agora em novembro, onze anos. Está na Globo, né? Está na Globo. Quer dizer, agora... Porque muita gente saiu de lá. Não, pois é, eu permaneci esse tempo todo. E aí houve, essa visão de que esse rádio, TOC, é um rádio complicado, caro. Enfim, fizeram levantamentos, estudos, pesquisas, a Globo faz muito disso. E sinalizou, então, para esse rádio, essa nova Rádio Globo, da qual eu faço parte, fazendo, aos domingos, de sete e meia às onze, um programa jornalístico, chama-se de revista Rádio Globo, onde você pega os principais destaques. Eu adoro fazer. Os principais, e não perdi as características. É, pois é isso que eu ia falar. Você continuou Roberto Canazio, não... Continuo, batendo, enfim, analisando. Bom, então, eu estou feliz, porque eu estou fazendo esse programa aos domingos. Mais feliz ainda, por quê? Porque no resto da semana, não faço nada. Mas, enfim, onde pinga, não seca. Se vier qualquer proposta interessante... Política, você sabe que é um sonho? Não, não quero. Mas, aqui no Olha Quem Você Está Falando, a gente conta um pouco a história, quer dizer, um pouco a história do locutor contada por ele. E tem algumas coisas que eu pergunto que são ilegais e interessantes. Por exemplo, você lembra de algum fato engraçado? Porque, na verdade, você trabalhou a maioria, a maior parte da sua vida como locutor de AM que tem um operador, né? O técnico de áudio e tal. Teve algum momento engraçado que você lembra, assim, de estar com o microfone aberto? Ah, de vazar. Olha, já aconteceu de tudo. Eu sou um cara muito ruim de ficar guardando esse tipo de recordação. Mas, muitos, que se chamam em rádio cagada. Muitas. Eu matei a Zilka Salaberry. Foi. Eu matei a Zilka Salaberry. Na Tupi. Já faleceu. Na Tupi. Depois, sim. Mas, quando eu matei, ela estava viva. Foi um negócio de dois. Foi um sábado. O que aconteceu? Eu não sei. Pensei que ela tivesse morrido. A minha querida Zilka Salaberry, que foi a eterna bruxa do teatrinho troll, daqueles programas infantis. Ela sempre fazia o papel da bruxa. Decide que ia acabar o amarelo, né? Depois. Eu estou falando TV Tupi, teatrinho troll. Senão ela nem nasceu. Pois é. Então, pô, abafa. Vira a página. Mas a Zilka, aí um parente ligou imediatamente. Mas que absurdo. Aí, pô, fazer o quê? Ressuscitei a Zilka. Alguém te deu essa informação? E mais um minuto depois. Ah, tá. Um minuto depois. Pá! Meu Deus. A Zilka marcou, porque é uma coisa que, ela nem foi engraçada, né? Foi uma coisa muito chata. Foda. É horrível, né? E outra coisa que, até porque é um registro, né? Pessoas que você gostaria de destacar. Você já falou um monte, já deu para lembrar, mas, assim, duas ou três que foram muito importantes no contexto. Na minha vida? Então, eu não posso esquecer aos tregésimos de Ataíde, Alfredo Raimundo, Carlos Sigelman e Rubão, da Globo. Essas pessoas, realmente, foram as pessoas chaves nessa coisa, porque a minha vida não foi essa, né? Foi, como comunicador de AN, Manchete, Tupi, Globo. Quer dizer, com algumas passagens ali, tipo, né? Intervalo. Na Roquette, que eu agradeço muito, então, de Bonet. Outra coisa, assim, só para encerrar, que a nós, o rádio vai acabar? Não. O mundo muda, o mundo está em transformação, tudo está mudando e o rádio está mudando. Ele não morre, mas ele vai se segmentar, ele vai... O rádio, aquele rádio que nós fizemos, que era um rádio de excelência, com preocupação na escolha das vozes, preocupação na escolha dos profissionais e, consequentemente, pagando salários condizentes. Aquele rádio bonito, fechado, que Globo e Tupi fizeram, que a Manchete fez, esse rádio, hoje, quer dizer, ainda existe, temos a Tupi, mas, difícil de manter, complicadíssima, porque é um rádio caro, é aquilo que eu te disse lá no início da entrevista, não há uma renovação de público, fica uma... E, para mim, é uma delícia, mas para o dono de rádio não é. E a gente tem que entender isso. Você acha que ele não volta? Não, não volta. Não volta. Eu acho que o rádio passa por essa transformação. O radinho, místico, da caixinha, do aparelho, bonitinho, cheio de vinhetinha, intervalo, bababá, e, ao mesmo tempo, com profissionais que se identificavam com o ouvinte, que comungavam as ideias com os ouvintes, esse rádio acabou. Quer dizer, está acabando. Ou está no processo, não é? É, ainda tem, ainda existe, mas você vê, tirando a Tupi, não tem mais nada. É, pelo menos não tem rio, não. E isso eu lamento. São Paulo é outra, eu estou falando do Rio de Janeiro. São Paulo já é uma outra característica, o rádio, você vê, vai para Porto Alegre, a importância do rádio. O gaúcho, porra, venera o rádio. É impressionante. O status que o rádio tem, a importância que o rádio tem. Quer dizer, então, eu acho que não morre, não estou dizendo a você que morreu, eu estou dizendo que no Rio de Janeiro, capital cultural, esse rádio se transformou completamente. Ou está se transformando completamente. Isso, para quem já fez, é uma tristeza. Para quem está entrando, qual é a perspectiva? O que eu vou fazer daqui a diante? Quem fez uma faculdade de comunicação? O que me aguarda? O que eu vou fazer? Ainda está muito no embrião, essa mudança. Mas acho que não tem volta. Não tem volta. Vai acontecer uma... Porque você vê o seguinte, a Globo mudou. Quem herdou a programação da rádio Globo? Ninguém. Fora a Tupi, né? A Tupi já tinha. Já tinha a dela, continuou, ela polarizava. Mas vem cá, se eu sou o dono de rádio, de repente eu tenho um elenco, ou parte de um elenco, que de repente está aí à disposição, vamos fazer. Monta a rádio. Monta. E não teve, ele ficou chutulando aí. Não teve. Você vê o Antônio Carlos foi para a Tupi, foi uma negociação que ele fez direto com a Tupi, e levando seus comerciais, quer dizer, tinha toda uma coisa aí. Mas você vê, os outros nomes da rádio não foram chamados. Não. é verdade. Quer dizer, alguma hora de sempre também foi, mas a gente já estava fora. Veja bem, quanto tempo. É verdade. Aí aconteceu lá na Tupi aquela confusão, toda de greve, atraso de salário, mandaram embora o Haroldinho, aí começou a haver espaço. E aí evidente, evidente, vamos chamar quem está fora do mercado. Está todo mundo na internet. Está todo mundo fazendo, aliás, que eu acho que é um descaminho. Aguardando na verdade. Eu acho que é um descaminho, de repente, é um descaminho. Com certeza, entendeu? Só tem que se agradecer, cara. Obrigado. Prazer imenso, Fabiano. Quero dizer ao pessoal que realmente eu estava vendo aqui hoje de manhã conversando com o Fabiano, eu percebia o carinho com que ele está fazendo isso. Isso aí é uma coletânea, são os medalhões, são nomes que participaram dessa história toda. Todos eles têm a sua importância. E isso, para mim, é um documentário. Isso é precioso. Porque se você ouvir cada um de nós, você, no conjunto da obra, você vai entender o que é rádio. Eu tenho certeza. Porque o ouvinte de rádio não acabou. O ouvinte de rádio não acabou. Esse programa, esse quadro que a gente faz, com a cidade de ouvinte que participa... O ouvinte de rádio apaixonado pelo veículo não acabou. Esse ouvinte está meio perplexo. Porque, na realidade, são mudanças que visam faturamento. Aliado a isso, crise. Porra. Entendeu? Então, esse ouvinte, ele se sente meio que traído. O que fizeram com o meu rádio? É verdade. Já está entendendo? Eu sinto isso. não. É verdade. Então, o ouvinte não. O ouvinte está aí. Porque o veículo não morre. O veículo não morre. Mas não é mais veículo. O que é que o rádio é hoje? Tudo, né? Você, na internet, na televisão, no iPhone, no... Enfim, no Android. Aquela coisa, né? Ficar ao lado do... Tira no Transglobe, lembra? Rádio modelo, aquele rádio que pegava o mundo inteiro. Oh, meu Deus. Isso aí, hoje é a coisa mais absoluta. Até porque hoje o mundo inteiro está no seu telefone celular, né? Você pode ouvir o que você quiser ali da China. acabou a internet. Uniu, virou aldeia, né? É verdade. Eu queria dizer o seguinte, foi um prazer imenso, já me despedi de você, Fabiano, mas de você, ouvinte de rádio, fica aqui uma mensagem. Pode passar por transformações, turbulências, mas nós que fazemos rádio, vamos continuar brigando por ele e o rádio não morre. Como ouvinte de rádio, jamais ficará sem o seu veículo, porque por todas as transformações por que passa o veículo atualmente, com certeza, enquanto houver no ar, programa tal, no ar, a música tal, no ar, sei lá o quê, isso mostra que o rádio está vivo. Com certeza. Senhoras e senhores, Roberto Camas, uma hora que está falando, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Corre, rapaziada. Corre, rapaziada. Corre, rapaziada. Curta o vídeo e se inscreva já.